Vamos nessa pessoal, do prata ao global, mais uma Cobblestone, dessa vez começando de CT, que é algo tão tradicional pra gente aqui, vamos ver como que a gente consegue se fazer, eu estou usando a CZ, estou gostando de ver essa comunicação, o pessoal já falou de ficar fora da queda e tudo mais, a queda é uma região muito perigosa aqui na Cobble, e eu estou jogando CZ, mais uma vez eu explico que eu sou muito mal de P2000, de USP ultimamente, então estou preferindo começar. Falei que eu sou queda velho, assim a gente começa com o 4B e depois a gente vai para A, queda para B eu acho, peguei o B, tem mais um queda, tenho 4 balas agora, preciso me valorizar, E ai ai ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, eu estava falando sobre esse cara, esse cara não precisa trocar jogadores, é só questão de se arrumar, de consertar seus erros e devagarzinho, melhorando a casa, eu estava pouco tempo atrás ganhando vários campeonatos em sequência, não é por causa de alguns campeonatos que eles foram até as semifinais e perderam, que eles vão ter que trocar jogador obrigatoriamente, então tem bastante tempo. Fala Bida. Já descobriram, eu não vou me, não vou me, não vou admitir que sou eu, as pessoas ficam bravas comigo no YouTube né cara, que eu, tipo, ah Bida, você é muito desumilde, Cara, é teu fã, quer falar contigo, você não responde ele, é uma estrela, não sei o que, mano, tá ligado, tipo, tem lugares e lugares, em Prata Global eu estou conversando com a stream, estou conversando com o YouTube, eu não estou conversando com o cara do servidor cara, peço desculpas ao cara do servidor que pode se sentir isolado, mas não é o momento que eu estou falando com ele, As pessoas que me viram em eventos presenciais sabem que é uma história diferente Ai, deu ruim Tá difícil esse jogo já, já dá pra ver que o nível de habilidade tá ficando cada vez mais complicado Os caras estão jogando muito bem já e estão... Taos! 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 Precisa ou não de um coach mais presente? Assim, eles já provaram que não precisam de um coach, mas ao mesmo tempo a gente já viu times como o Team Liquid Que mostraram que uma posição de coach pode ser muito importante né, então... Não sei, talvez ajude assim, necessariamente, talvez não, mas... Pra facilitar... Essa galinha me assustou velho... Olha, recuando aqui um pouquinho... Quanto mais você recua, menor vai ficar o pixel pra você escutar o tiro, mas fica mais fácil você fugir depois... Caso você ir nessa direção ao avanço dos adversários... Chegou a dar o RPG entrando... Mais dois, vou logo... Tinha muito o que fazer, tentar acertar as balas... Mas é difícil... Não, eu não acho que o Zeus voltar pra esse caso seja a solução de todos os problemas do mundo, cara... Vamos nessa... É... Vou jogar de WP, cara... Por mais que isso seja estranho da minha parte, acho que o time pode se beneficiar de uma W... O meu time está jogando... Não tão bem por enquanto... Bom, o Smoke no meio me fodeu agora... Eu não consigo trabalhar com essa... Com essa Smoke... Vou dar a ajuda do meu companheiro aqui as costas dele, né... Enquanto ele marca verde... Vou marcar o fundo... Está esmorcado o fundo também... Aí o Alex sai do fundo pra olhar o meio... E aí... Nosso Team Play não está muito bem trabalhado... Bom, a gente vai fugir... Então eu vou recuar também um pouquinho... Dois meia... Um fundo... Nossa, que bala... Ainda bem que eu sou ruim, né... É... Subindo a rampa e entrando lá já... Ai, que droga... E o colete... Mano... O colete não é necessário quando você tem andar do P... Tá... É... É algo que ajuda com certeza... Mas não é algo necessário obrigatoriamente você ter... E mais do que isso... Os coletes foram nerfados, né... Ai meu Deus... Os coletes foram nerfados, né... Então você não é tão... Poderoso mais quanto era do pistol, por exemplo... Mas eu fui humilhado, né... Eu fui humilhado... Tomei uma bala... Meu time... Tá meio mal... O cara tá lagado... Vai ser difícil... Eu fui humilhado... Deixa eu ver se tem alguma pergunta... Nerfados... O que que significa nerfados? Nerfados é que eles não estão... Tão bons quanto eram antes, né... Eles diminuíram a... Não é que eles diminuíram os coletes... Mas eles diminuíram a vantagem que é... Você ter um colete... Pra você não ter um colete... Que antes quando você tava sem colete... Você tomava um tiro no teu peito... A tua mira ia lá pro céu... E você errava todos os tiros depois... Agora a tua mira sobe um pouquinho... Mas não sobe tanto... Então tipo não é... A diferença não é tão grande agora... Quanto era antes... Vou citar a B aqui... Obrigado pela Dorechon... Avangeon! Valeu pela Dorechon... Onze meses... Mais cinco reais... Queda tem? Tá não... Tem all off pra entrar... Ao pessoal que está assistindo no Youtube... Não esqueça de deixar o like... Só da paciência... Movimentação... É... Dropei a C4... Tem um all off... Queda... Vem pegar da queda junto... Não pega... Larga a casa junto... É desmorcado lado véi... Entrou... Entrou no loft... Entrou a queda... Será que o cara... Não desceu então... Que dada por pedra... Tem um Molotovara ali o quadrado... Tá, tem um Danubomb já... Pra direita... Perto do galinheiro.... A bomba foi plantada. A P-150 também foi nerfada, eles mudaram bastante as configurações dela, então não é tão boa quanto antes. Mas acabou dando certo os parados, foi um HS que eu dei aqui na entrada da B, mas esse aqui, é rapaz, passou perto esse round aí, poderíamos ter ganho, que seria muito importante pra nossa economia e nossa estabilidade. Minha jogada ali por cima do WP, eu fiquei com um pouco de receio de buscar M4, talvez poderia ter sido a melhor opção, mas como eu... Eu preferi tentar encurtar as distâncias da WP, fazer ele errar o tiro pra dar o combate, mas não deu certo. Bom, tem um fundo. Tô em lá. Olha a queda aí. Tem dois, três, tudo ao lado. Dois, três, tudo ao lado. Sai do fundo aí, verde. Tem uma queda agora. Os caras tão jogando direitinho lá do outro lado, cara. O que que eles fazem? Eles chamam atenção na A, pegam gente aqui na A e eles conseguem rodar pra B, onde vai tá mais frágil, né? Os caras tão mais longe. Bom. A bomba já foi plantada. Capaz que tem um OP. Olha a galinheta. Talvez galinheta. Costa tem um. Costa tem um. Costa tem um GP, bem atrás. Nossa. Que droga, velho. O cara tava muito perdido do mundo, velho. Uma pena. Bom. Tá difícil esse jogo, hein. Faz um RKBG3 full by no próximo. É, faz pistolete só. Roger, doc. Dá um pezinho queda lá pra mim rapidão. Eu vou tentar jogar pro queda ali, tentar mudar um pouquinho a forma do nosso jogo. Tentar uma agressivada de Mag7, que é uma arma que você pode tirar pulando. Uma arma que você pode encurtar as distâncias muito bem. Então a queda é uma boa opção pra isso. Só que o cara não acertou o pulo. Tem que acertar o mais rápido possível esse pulo. Pra eu poder vir aqui. Fica de pé, filha da mãe. Isso. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem 4 queda. Joguei uma cara que der. Tá, achei que dava tempo. Tem uma cara embaixo da queda pra vocês pegarem. Vacidei, vacidei. Tô muito ansioso agora. Achei que eu teria um pouco mais de tempo pra trabalhar e usar essa... Pegar outra arma. Deveria ter jogado a Mag7 pra dentro. Eu deram pra em cima da queda. Achei que dava tempo de eu trocar de arma, mas eu devia ter jogado a Mag7 pra dentro da queda pra não correr riscos. Tem mais uma K ali no miolo da... Dragon Lore. Sai, Tosted. Sai, sai, sai. Sai, não morre, não. Ele tinha que ter saído fora. Ou ele dava o combate, ou ele saia fora e ficava escondido. Ficar escondido era uma boa opção. Agora os caras pegaram a C4 e estão indo pro alofi, onde o meu time não tem controle. Então, a K47 podia estar aqui mais ou menos marcando aqui a posição dos 5. A 1 pin nessa distância não é tão útil. Então, tem uma escada verde. Ou, escada da B. Defuda você, 5. Pega tua K do lado. Pega K do lado. Pega K do lado. Defusing. Defusa. Deu tempo, deu tempo. Deu tempo, deu tempo. Confira. Deu tempo com 3 segundos sobra. Pega a DWP depois, não. Mais uma vez a importância de você ter a musiquinha dos 10 segundos, cara. Então, configure seu áudio dessa maneira. Coloque o volume principal da música. Ver quanto você quer. E aqui nos 10 segundos também. Roger, Dato. Quer dar alguém aqui? Respondi o cara no chat, o cara perguntou se estou fazendo o vídeo. Eu dei um entendido, né? Um Roger, Dato, para ele, para mudar. Então, bom round para a gente. Ganhamos 100 alertas, eu economizo. É todo esse pixel aqui, ó, na flechinha. Pegando informação. Só queria pegar a informação. Vi, gastei as bolas. O meu companheiro com um pezinho aqui é muito comum, tá? Vocês vão... Esse meu amigo está muito avançado. Ele está em uma posição que ele não consegue recuar sozinho. Então, vou chegar para ajudar ele aqui, velho. Vou ficar mais para ver, cara. Tira a cara aí. Tem alba aqui na queda. Cuidado com a janela aí, isso vai dar, cara. Tô sem visor. Nossa. Esse cara está sempre no coxinho. Tem uma madeira já. Dois A, pelo menos. Preciso de um angle aqui para bangar. Ah, está da perfuma. O cara da A está muito mal, velho. O Sik. Ele está morrendo muito fácil. Ele não está pegando posição de segurança, tá ligado? E... Tipo, na situação que ele estava sozinho, ele não podia ficar em uma posição que ele mata e morre. Ou só morre direto. Ele tem que ficar em uma posição que ele pode matar e recuar. Então, ficando preso ali onde ele estava, ele deu a cara, foi pescado. Não teve muito tempo para me reposicionar. Até que tentei ali, mas o Odário P cravou bem em mim. O straffle não encaixou. Fica difícil de trabalhar. Dessa maneira. Tem que ver se o cara se toca um pouquinho para jogar um pouco mais recuado nesse tipo de situação. Início do round você pode jogar avançado. Beleza. Conforme o round for passando, você vai recuando para pegar as suas informações. Não, usa ela aí. Beleza, beleza. Tô quieta. Saiu Lopes, valeu pelos dois meses, mano. Tamo junto. Por que que eu mudei de 100? Eu diminuiu para 1.8. A sensibilidade porque eu estava sentindo... É, muito alta. Não sei, não tive nada que eu mudei aqui. Foi só realmente... Tem um cara para a super esquerda. Cara, eu tô sentindo alguma queda dos pés que tá foda aqui. Entrou um mês cada vez, Josh, não foi? Ou foi você? Nossa, não se caiu mais. Vai atrasar um pouco aqui, porque tem smoke. De novo fiz meu smoke aqui. Vou tentar ajudar meu companheiro ali de cima. A gente usa smoke... Como se fosse meio que uma parede, tá ligado? Tem uma cara dropada aqui atrás, Sik, se você quiser buscar. Nesse cara veja. Cuidado que não pode ter gente aí. Peguei um Olaf. Tem um Alph. Vou dar uma olhadinha aqui na rampa, sendo que os caras já podem ter cheio para cá. Tem um Olaf da LP para lá, eu vou vir para cá. Então, vou deixar o Sik sozinho de novo. Não, Olaf. Você tá sozinho aí, Sik, cuidado. Peguei um Olaf. Tem mais um Olaf, mais um Olaf. Tem, tá de AK. Acabou com o jogo. Tô olhando queda. C4 tá dropado aqui na B. Tem uma posição bem... Bem com zona. Cadê o X1? Pode passar pra dentro da B, amarelo. Não, melhor armar as costas. Acho que vai guardar, mano. Não, não vai não. Tem muita grãos, cara. Como é que tá os rádios dos caras aqui, ó. Mais ou menos, tá real. Valeu. Bom, eu vou tentar avançar a fundo aqui, rapidão. É, eu vou fazer esse jogador que o Fallen faz bastante nos anti-echos, que ele joga uma DBP e ele dá a cara no fundo pra tentar pescar. Ele joga uma Molotov e tenta pescar. Normalmente é melhor você ir sem jogar nada, tá ligado? Mas... Mas... Um fundo. Mas eu sou muito ruim de AWP. Eu sou muito ruim de AWP. Tem dois fundos. Larguei a queda aqui, hein. Tô olhando no meio. Desceu pro meio. Ah, queda, queda, queda. Galil. Menos 50. Volto, acho. Pra Dragon Lawler. Ah, tem fono, tem fono, tem fono. Muito ruim, cara. Puta que parada. Meu Deus do céu. Olha os caras do TK se matando aqui, velho. Ah, meu Deus do céu. Tá muito ruim. A minha habilidade. Quadrado. Só achando o trapézio aqui, cara. Que desastre, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu já tinha tirado 50 dele. 50. Tá, vou tentar fazer a jogada do Ferro lá, que é. Por isso que eu não tô jogando mais de AWP, ao final. Por isso que eu nunca joguei de AWP. Eu sou horroroso. Bom, esse clutch era muito importante pra gente, cara. Esse cara me viu ali de cima. Não viu, sério. Olá, clear. Tem fundo. Acho que tem um queda. Sai da queda. Tá. Não, tô de AWP. Não, tô de AWP. Não, tô de AWP. Queda do céu. Nossa, esse cara da queda. A queda mandou bem. Boa, pegou a queda. Agora que fui entregar o round. Rotacionei, roxo. Olha a redonda aí, tem um fundo. Tem fundo? É o último, tem? Tem. Esse cara vem aqui. Ai, ai, ai. Prefiro jogar de rifle de assalto. Vale demais. Eu não quero. Tira essa coisa de mim. Por favor. Pega alguém aí. Desastre. O cara que tá a fundo aí, pega algo. Desastre, dá-lhe a pena. Bom, eu vou fazer mais um smoke aqui. Mas eu não vou fazer nenhum avanço ali agora com esse smoke. Por favor, eu não errei smoke. Queria acostumar os caras com esse smoke, mas errei o ângulo dela. Esse cara também se engana, hein? Mais um queda, C4. Tá, você tá sozinho pra beber, cuidado. Tô chegando pra ajudar agora. Tô chegando pra ajudar. Depois, tem arma atrás de você e tem defuse atrás de você. Tem, tem uma alfa. Tava muito cego ali. Counter-terrorists win. Você droppa uma, amarelo, por favor. Ai, que demonho. Não, a opinião que eu tô queda, cara. Valeu. Nossa senhora, se eu quero jogar diapos, eu quero jogar diapos. O maio não sabe falar. Esses caras vão entrar pela meia, cuidado. Podem entrar a escada verde já, amarelo, cuidado. A amarela tá muito avançada. Nossa, eu tô sentindo uma peça meio estranha, cara. Beleza. Ai, tô com muito mal, tô jogando muito mal com esse cara da amarela aqui. Ele não tá... Vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar. Obrigado nas costas. Pode ter gente aqui, cara. Não pode correr assim. Eu corri porque o cara correu, mas ele tinha que jogar... Sai fora. Vai comer ainda. Nossa. Eu dropo um M4 aí de fora, não sei se é onde. Difícil, difícil a vida. Não, joga aí, joga aí. Você tá na bela. Vou tentar pescar na bela. Ver se eu consigo. Eu sou muito ruim de AW, velho. Tô sem confiança nenhuma na minha AW. Eu acho que tem um alvo cravado ali no Olof. É que tá cravado lá de trás? Uhum. Tem uma flash pra mim, então? Já fiz. Não tem. Vou fazer aqui. Throw in, flashback. Tem cara. Tem um Kedar e um Olof. Vai comer quadrado. Kedar é menos 30. Isso é 4 até aqui pra fora. Comeu, comeu. Que lado que eu não... Maluco. Maluco. Cara, esse é 4 tá aqui na queda. Tá. Ele já pegou. Tá indo lá. Só vim. Maluco, velho. Tô sentindo um delay mental na minha cabeça. Não, não. Sai a Lola. O cara tá de lado. Se não dá... Qual o cara tá de lado? Esse aqui do outro... Esse aqui não tá de lado. Tá de frente. Tá de lado pra mim é do outro. Último round. Dropa aí quem puder. Maluco, 9, cara. Deixa ele dropar. Pelo amor. Esse mei alpe tá muito ruim. Os caras estão insistindo que eu não ia de alpe. Então vamos lá de alpe. Fazer smoke de... De novo, errei smoke. E essa smoke ficou tenebrosa. Os caras podem pôr de esquerda e direita aqui. Incendiary. Como é que o cara seotou essa flecha em mim? Smoker. Maluco. C4, C4. C4 também. Cuidado, Porsche. Boa olhada. Ficou no swat, tem um. Ficou no swat. C4 também. Valeu, velho. Um bomb e um swat, eu acho. Esquerda, esquerda, esquerda. Tem um cara na tua esquerda. Bomb agora. Boa, boa. Mano, esse sick ele tá me estressando. Porque ele ficou away nesse último round, velho. Ele tinha 9 mil pra dropar pros caras. Não dropou. Ficou viajando de USP no meio do nada, tá ligado? Então, tipo, ele tá vacilando bastante. Faz falta, né? Faz falta. Ele várias vezes vacilou. Então, tipo, tem que ter uma comunicação dos caras. Muitas vezes eu falei com ele e não falou comigo, né? Então, o importante do CS é você ter um microfone, cara. É muito importante. E fazer o quê? Cai e gerar o queda. Pode ser, pode ser. Eu vou smoker a porta lá daí. Nossa senhora, esses caras param tudo pra jogar as para de chão. Dá licença, moço. Esse cara é o Richard, pelo jeito. O ponto tá aberto aqui. Prontei bem aberto pra tudo, né? Na frente do canhão. Tinha uma smoke aqui, vou tentar aproveitar ela pra marcar. Bom, nessa distância aqui, curta... Como não... Nossa, velho. Um Dragon Lore e um Redondo. Redondo com meia life. Nossa, achei que ia matar, velho. Essa distância ali, o Burst Fire é muito bom, pô. Matou com pouca vida. Parece meio. Já não tem mais tempo de nada. Os caras não tem. Boa. Ganhamos o round. Eu tentei aproveitar a minha smoke, né? Meu time inteiro foi direto. Teve um cara que ficou ali pra queda, mas ele não ficou ali aproveitando essa smoke. Ele não entendeu o que eu ia fazer. Quando você tem uma smoke posicionada, cara, é muito bom você ficar próximo dela, assim, porque ela é uma parede que você tá criando, que te dá muita vantagem sobre o teu adversário que vai passar depois. Eu vou de AK, não gosto muito de jogar de AK com 87 nesse segundo round. Principalmente meu time morreria muito rápido, mas eu acho que eu preciso valorizar, que esse jogo tá difícil. Cuida que esse cara tá com pistola, velho. Peraí. Peguei fundo. Estou streifando. Acho que tem um aqui dentro do bombe, velho. Pega a pedra. Tô abrindo o elofe, tá livre, por enquanto. Costas, costas, queda. Costas, queda. Peguei bombe. Tem um no fundo, lá da A, mano. Não é pra A ainda. Quero, quero. Saiu da queda, tô aí no quadrado. Quer uma flash pra comer ele? Bangato pra você comer ele. Esse último tá com 20 de life. É, eu sabia que o cara não tinha defuse kit. É muito improvável que o cara tenha defuse kit nesse tipo de round, então, você não precisa se desesperar pra dar a cara pra ele, né? Valeu a pena a AK-47, apesar da minha pinada ali, a gente consegue matar os manucos. Agora, esse round aqui é até um pouco mais fácil de você entrar. No round passado é perigoso, os caras, porque os caras estão de CZ, P-150, 5-7, que vão brilhar muito. É, eu tentei comunicar pro cara o que eu queria fazer, mas ele não entendeu. Eu ia bangar pra ele, né? Como é que eu vou bangar ali, mano? O cara não entendeu. Eu tinha que tirar a cara. Vamos fazer aqui a passagem. Tem vários B, velho. Eu não gosto muito dessa smoke nesse momento. Desmoquei costas, tem um quadrado ali perdido. Desmoquei costas, só pra garantir. Desmoquei costas, tem um quadrado ali perdido. Eu acho que vai em queda. Nossa, eu pinei. Não deve ter pego outra arma, deve ter ido embora, né? Que arma que você tava. Tava de AK. Isso mesmo. Fez um besteira, né? Avançou de AK, perdeu pra uma USP. E a USP vai querer guardar essa AK, né? É, rapaz. Não pode vacilar desta maneira. Tem que entender, tem que fazer as contas. Venceu o pistol, o segundo round é forçado a CT. Se os caras não forçaram, podem forçar no terceiro. Mas como eles tinham forçado no round passado, agora vai ser round econômico, total. Então você não pode, você não precisa sair sacrificando, sair ruxando smoke, sair... Se você tiver uma subterradora, eu até entendo, uma MAC-10, eu até entendo. Mas se você vai de AK, corte sete-se dos caras só por causa de frag, mano, aí tá tudo errado. Carinheiro tem um. Morreu. Agora a jogada foi bem simples. Não é queda, mano. Eu fico muito firme. Cuidado com os posses, Olof. Tinha o Olof já na boca. Terceiro esse Olof. Não, não. Penei, né? Fiquei sem bala. Fiquei perto da porta. Queda. Um Olof ainda e um queda. Queda já caiu. Fiquei perto da porta. Olof não vai vir não, né? Vai guardar essa... Tá com arma horrorosa, né? Não, não foge pra ela não. Peguei o cara da queda. Tem uma Kador pra dar uma queda, eu vou ficar protegendo ela aqui. Cuidado aí, miolo redondo. Cadê o cara? Fechou. Bom, jogada bem simples que eu fiz no round passado. Você faz aquela smoke pra você proteger a passagem. E o primeiro lugar que você pensa que o maluco vai aparecer é a escada. A passagem lá de trás é possível, mas a escada é o mais provável, porque é muito comum alguém estar subindo ali. Então eu já vou lá e cravo de um ângulo que o cara não espera que eu estou. Então eu vou lá e cravo, entendeu? Queria alguma cadeira boa, você recomenda? Essas cadeiras gamers são todas muito boas, cara. Olha o Dario Pê, como é que tá? A Dario Pê tá horrorosa, né? Jeremias. Tem uns caras do YouTube que gostam de tomar bama. E eles criam 300 milhões de contas fake pra ficar escrevendo. Cara, que coisa chata isso, velho. Eu vou lá pra B de novo. Quanto cê herte o seu monitor, Bia? 144. O cara tá jogando de Mag-7. Tem que entrar o Lof. É... É com esse cara de novo, né? No máximo forçadinho, cuidado. Tem um bombe. Matou do bombe. Queda na boca. Tá, não teve pezinho queda. Tem um lá e outro... Não sei. Vou ficar respirando por cima, mas daqui a pouco pode ter um cara aqui no Lof. Então, eu vou ficar precioso quanto a isso. Vou fazer uma smokezinha aqui, ó. Vê se vai dar certo. Tá ótimo. Eu acho. Tô vendo porra nenhuma. Na real. Perdi a visão. Fazer uma flecha. Trata em cima. Foi, mano. Ela não pode nos parar agora. Nossa. Bom, esse 4 explodiu. Os caras vão guardar uma AK e uma Mag, pelo menos. Pelo menos. E isso pode fazer falta depois. Eu tenho que dropar para você, Chão. Deixa eu dropar porque eu estou com muita grana. Dropei uma capsa. Por que eu dropei para ele? Porque eu fiz questão de dropar para ele. Porque eu estava com 15 mil. Quer dizer, se eu perdesse o round, eu ganharia mil. Se eu ganhasse o round, eu ganharia mil. Então bugaria o meu dinheiro. Não tem por que eu deixar o dinheiro bugar. Tem que mandar para o cara a arma ali, deixar ele trabalhar e fazer a economia dele. Então é uma questão financeira. Molotov, Olof. Os caras rusharam bem, né? É, meu time, acho que se rushar uma vez, vai rushar todos os round. Em queda de 12. Mexei o Molotov lá para atrapalhar ele. Mas meu time já morreu. Costa de tudo livre. Eu acho que tem um galinhão. Estou longe, estou longe. Tem galinhão? Agora tinha. Fira no radar. Fira quantas pessoas estavam vivas quando o cara apareceu na minha tela do bomba. Uma pena. Quase. Eu não queria ir todo round para B, mas o meu time acabaram vendo que a B estava mais fácil, né? Então, vão querer chamar a atenção por ali. Vou chamar a atenção, já que o time quer ir para B, vou chamar a atenção um pouco de A. Vou jogar aqui essa smoke, fazer uma bangzinha. Cara, estou sentindo umas quedas, parece que é bizarro. Mas você vai mudar essa semana, daqui a alguma semana pelo menos. Se eu estou atingindo esse smoke aqui, que aquela smoke é um pouco mais agressiva, um pouco mais avançada, ela abre um cantinho para você pescar ali. Tem mais um. O cara não veio pescar, ele fez uma flash bem idiota aqui. Eu estou fazendo uma função que eu não deveria estar fazendo, cara. Eu deveria deixar o meu time fixado nessa posição. Não entra B, não. Ai, estou aí. Nossa. Tá. Eu sabia que tem um curioso, né? Eu não achei que o cara ia fazer essa passagem nada a ver. Matamos os dois primeiros. Não acho que vai aparecer mais o cara dando a cara sozinho ali. Mas pode ter um cara aqui embaixo, ó. Eu tenho muitas bolotas para soltar. Então, fiz a primeira. Peguei outra. Peguei outra. Fiz outra. Peguei a C4 e... Vazei. Com a bomba, os dois estavam aqui, eu acho, né? Eu acho que escutei os dois ali. Caiu um cara aqui do meu... Viu uma ponta d'arma aqui? É um X1. Ah, velho. Eu tive que tivesse uma ponta d'arma aqui, velho. Por isso que eu entreguei esse round. Não ia fazer essa movimentação, não. Droga. Tá certo. Dropa uma, Bida. Dropei, dropei. Valeu. Vamos ganhar, vamos ganhar. Os caras estão sem grana lá. Sem de ganhar, a gente quebra os caras. A gente vai plantar um bote também, né? É, espero o bot avançar agora um pouco. Deixa o tempo passar. Ou o bot vai avançar, ou o cara vai voltar. A servidor e... A gente ganha um kill de graça. Bom, essa é a vantagem do matchmake. Você sabe... O que pode acontecer. Então, deixa o bot avançar. Deixa o bot dar caro. Se o bot não avançar, alguém do outro time vai avançar pra querer pescar. Deixei a C4 aqui dropada. Peguei um avançando. Ele vai pegar o bot. Agora tá... Beleza. Seguinte, seguinte, guys. A gente vai pra B esse round. Fica um pouco em silêncio aí, que eu vou chamar a atenção na água. Pega a C4 alguém. Eu vou entrar sozinho lá. Vocês vão entrando pra B daqui a pouco. Pera aí. Estão gastando tudo aqui no lobby. Beleza. Tem um queda. Vai entrando aí agora devagarzinho. Precisa ser rápido. Tem um na roda na caixa, na caixa, na caixa. Falk. Foi, vamos. Ah, tem um queda. Grenade. Peguei queda. Tá, eu acho que o outro... Não sei onde tá, não. Pega ali, eu ganhei. Esses caras tão quebrados. Tava de eco. Era o bot que tava sem arma. Mas o resto tava... Ah, pode crer, pode crer. O resto tinha forçado tudo. Agora eles tão forçados de novo ou tão eco seco duas vezes. Provavelmente é forçado. Então, toma cuidado. Por que que esse cara tá forçado? Eles venceram dois rounds e só guardando poucas armas. Vamos com calma aí, marcar um pouquinho os caras vão avançar. Ou vão dar cara. Tem uns caras verdes. Os caras verdes não, os caras do lado. Dois, dois, dois escadas, velho. Que droga, velho. Tem que jogar granada no um, pareceu o outro lá naquela região. Vai ter muita gente nesse bomba, pessoal. Pra onde voltar, que você vai deixar as acasas ali pros caras. Eu prefiro que eles trabalhassem por aí, mas tivessem cautela. Tem um aqui no quadrado. Não acelera, Tião. Se que você é o protestor... Ganha tempo, ganha tempo. Você não pode morrer. Você não pode morrer. Esse cara aqui, ele não podia morrer. Agora ele entregou as armas todas. Vai entrando pra lá. No máximo um jogador na água agora. Posicionamento de mira do SIC tá muito ruim. Acabou de olhar essa posição o Tu, o Tu vai abrindo já na frente. O SIC... Tá vacilando. Agora sim, um pouco melhor. Tem o smoke da porta. Fez na árvore ela. Fez errado. Pode ter alguém que caia dentro do bombe. Tem que curar os cantinhos do bombe. Boa. Porta, porta tem. 10 segundos. C4 tem que passar por bom, o SIC. SWAT, SWAT. SWAT, SWAT último. Mate, mate SWAT. Mate SWAT, mate SWAT. Nossa. O SIC tá dormindo, cara. O SIC tá dormindo no mundo. SIC, não pode. Falando econômico dos caras. Forçado. Era chance do mundo. Se ele acertasse a smoke dele, ele passava fácil pro bombe. Então, tipo, uma smokeada já custou o nosso round. Nossa, o SIC tá muito estranho, cara. Tá muito baixo. Olha, 70 de vez em quando. Não sei motivo dessa zoeira. Mais um escada, morreu. Tem mais um quadrado. Como é que eu ando pra fazer uma lutada no quadrado? É isso? Queda e pedra. Queda e pedra. Boa. Falta um queda ainda. Mais. Nossa. Uh. Difícil. Dá a cara ali, vagabundo. Né? Curiosidade, matou o Ceteira. Não vou chamar de gato, que senão seria meio estranho da minha parte. Quebrado eles agora. É, de novo. Forçadassos, maluco. É hora agora, meu irmão. Deixa eu ir na frente, eu tô de Mac-10, Mildo. Peraí. Tem um pra esquerda. Puxa, puxa. Só um. Aerobot, bot global. Espera, espera. Não vai pra ele não. Não vai pra ele não. Tá, dois redondos e um B na queda. É um menos 94. Estão agora várias pra pedra agora. Dá C4 pra mim, Sik. Fica aí. Tem um louco aqui embaixo agora. Deu a cara de anel. Acredito nisso daí. Muitas vezes. Muitas vezes. Tá, queda a última. Tem mais um queda. Nossa, eu não peguei aqui, isso é muita zaca. Tá aqui na queda, hein. Tá dentro da queda pra esquerda aqui. Tô marcando a janela. Ah, sou muito ruim. Uma bala. Quero uma bala só. Só uma. Ah, demônio. O cara é perdido no mundo. Continuam sem grana lá do time. Eles provavelmente vão enforçar todos os rounds agora porque não vão ter grana mesmo. Quanto vai ter rifa, Abidão? Tem sorteio de 300 subscribers, cara. Que é uma... Vai menor. O FPS caiu a impressão? Pois é, cara. Não sei que não precisa convencer aqui que hoje ele caiu o FPS mesmo. Pegou um loft. Pegou costas. Boa. Pegou uma queda. Ainda bem que não fui eu que tomei essa. Galinha, galinha, galinha. Ih, pedra. Galinha e pedra. Os dois aí. Pedra, última. Acho que já tomou tiro já. Não planta, filho. Tá, tá certo. Bom, péssimo. Não vacilou muito. Perdeu muita informação ali, cara. O cara tava preso. Ele tinha muitas bombas pra trabalhar ainda. Mais um round que entregamos no vacilo total. Não vai, gente. Não foi um round, é, cara. Vai que eu vou fingir beia de novo. Mas o cara tá avançando na área. Tá ficando bem agressivo nisso. Se tem alguma arma favorita? AK, com certeza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais o fundo. Mas vou olhar o meio. Aqui é o scout, né? O scout não tô mais tão bem quanto eu tava antes. Tá de scout, veio. Roda pra B. Roda pra B. Fazer um botão na linha. Roda pra B. Roda pra B. Ai, que azar, cara. Roda pra B. Roda pra B. Essa é a porta. Ah, cara, que vacilo, velho. Se a gente perder esse round, esse round não, esse jogo, meu Deus do céu, quantos vacilos. Ele trava o no-lof? Se fosse o cara, nem jogava o round, velho. Ah, os terroristas ganham! Eu dropo o Makai. Cara, eu preciso matar todo mundo agora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Se eu tenho uma M9 e uma banheta normal, é uma M9 aqui, eu acho, né? Acho que é uma M9, se não me engano. O que houve com seu mic de mesa? Eu estou com um mic de mesa, estou com outro mic de mesa agora. Fundo, fundo avançado. Nossa, alguém mata esse cara, por favor. Não deixa que eu botar os dois deles. E aí? Boa, calma. Alguém tem smoke pra porta aqui? Pelo amor de Deus. No bomb? Calma aí, calma aí, calma. Alinai no barril ali. Vem pra esquerda comigo, vem pra esquerda comigo. Destrói. Vem pra esquerda comigo, a gente mata esse maluco. É mais simples. Jeremias. Meio. Meio. Ok, meio. Tem mais um. Tão para porta. Vem pra smoke. Tão para o fire. Abri ó. Ataxar. Tem um galinha aqui, tem dois B ainda. Agora ó... Não tem motivo de eu me matar ali naquele lugar. Os caras estão me esperando, estão preocupados comigo nas costas deles. Então, tipo, eu tô ganhando tempo pro meu time só por sobreviver. Se eu tivesse morrido, né, meu time não teria essa tranquilidade nesse espaço. Vou ficar um pouco preocupado com as costas. Igrejinha tem um, morreu. Farandinha tem um. Mais um, mais um na igreja. Tá morto. Tá pelo menos menos 50. Sai da igreja. Morreu a igreja. Acabou. Mais um igreja. Sai da igreja. Boa. Cara, que jogo estressante, vai. Que jogo estressante. Muitos erros. Muitos erros. Poucos acertos. Mas, no final das contas, Vitória veio. Vitória veio. Que é importante, né? Pra subir de patente, pra chegar no global, é pegar aqui o xerife, pegar a águia, quer dizer, galinha, e ir subindo, né? Vamos. Vamos que vamos. Tchau. Tchau.